A secretária executiva da Comissão Econômica da ONU para a África, Vera Songwe, pediu consertação e cooperação com a região na Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas, agendada para Nova Iorque. A expectativa é que haja um grande debate sobre soluções viáveis para sistemas alimentares em todo o mundo, contribuindo para o alcance da Agenda 2030. A estratégia global destaca 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. O país africano quer uma participação à Cúpula de Sistemas Alimentares que resulte na mobilização de apoio para implementar prioridades da Agenda 2063 de Desenvolvimento da Região Africana. Espera-se que a reunião possa apoiar uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. Para a representante da ECA, a Segurança Alimentar exige investimento em pesquisa para melhorar a produção, especialmente de alimentos nutritivos. Outra meta regional é promover tecnologias modernas, a digitalização e a mecanização. Songwe salientou a necessidade de se adotar uma visão comum, liderança política forte e colaboração intersectorial eficaz, envolvendo o setor privado para transformar os sistemas alimentares em dietas saudáveis e acessíveis. Já a chefe da Agricultura e Ambiente de Negócio, Abijuan Kagwanja, diz que o encontro é uma oportunidade para os africanos abordarem em conjunto as questões de mudança climática e insegurança alimentar no continente. Kagwanja lembrou que 75% da população africana não consegue pagar uma dieta saudável. Mais da metade não pode pagar por uma dieta adequada em nutrientes devido aos sistemas alimentares que não podem produzir alimentos a preços acessíveis para além de baixo poder de compra. A reunião sobre sistemas alimentares das Nações Unidas será realizada virtualmente durante a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. A agenda inclui uma declaração de ação do secretário-geral. De Maputo, para ONU News, Ouro e Porta. Não sei o que pra gente falar pode pagar uma dieta saudável. Espyourso influencing 78% é da saúde moderna. Parauem se voilà para